Já que és Raul e Irmã São os amores da minha vida, meu amigo, uma bela, minha amiga, uma querida, tenho os dons de razão, amigos especiais, como estes dois amores, queria ter muitos mais. São os francos sinceros, como eu gosto de Deus, oro ao Pai todos os dias, para que guie os passos seus. Que o nosso Criador, lhes dê coragem e alegria, para que possam soltar as mágoas do dia a dia. Com a mãe que Deus me deu, de pessoas tão lindas, encontrei no meu caminho, eu tenho-lhes muito amor, muita amizade e carinho. Ambos dois são os generosos, sempre prontos a ajudar, com tanta, tanta bondade. Nós temos que nos amar, estou muito grato aos dois, confesso sinceramente, vou sempre ouvir-me dizer, gosto muito desta gente. Vou sempre ouvir-me dizer, gosto muito desta gente. Engrave-me dizer, gosto muito desta gente. Engrave-me Michaelsu. Engrave-me outra Deus. Engrave-me outras Você sabe! Engrave-me outra Jeffrey Wache Obrigado.